A Comunidade de Lombolas Com a minha escola, eu vou homenageando com alegria A Comunidade de Lombolas A Raça Negra tá com toda a energia Localizada na Ilha de Colares A Comunidade de Lombolas A Vila do Cacau está matida A Raça Negra preservando a sua história Eram terras habitadas por tribos Renominadas Carro e Itapopará Tomou-se Santo Antônio da Campina E os escravos trabalhavam por lá Domingos Antônio, Raió Iberêva, Iberêva O barulho do Guajará O torrado por Dom Pedro II Era dono daquele lugar Os escravos construíram a casa grande O divorão, a barulha e o arão Mostravam sua cultura na senzala O nevo canta, o nevo canta, o nevo dança Mantendo a sua tradição Canta aí O canto do negro ecoou 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 Tem quilombos em colares, sim, senhor O sorriso negro, um abraço negro Vem comigo, gente! A felicidade Lembro é raiz da liberdade Lembro é raiz da liberdade O homem de escola Eu vou Mernageando Com alegria A comunidade Quilombolas A raça negra Tá com toda a energia Localizada na ilha de Golares A comunidade Quilombolas A vida do cacau Está mantida A raça negra Deservando a sua história Tem terras Habitadas por trigos Deluminadas Cabu Agora o meu filho Chorretou-se São do banho Na campina E os escravos Trabalhavam Exportavam Produtos de lá A cidade Domingos Antônio Raiol Que beleza! Que beleza! O varão do Guajará O tornado Por Dom Pedro II Era dono Naquele lugar Os escravos Construíram A cacauã grande Onde moravam A balonete e o barão Juntia Bocava sua cultura Na cizala Negra o cantar Lembro dança Tem Mando a sua cabeça Canta aí, gente! Uou! Uou! O canto do negro Evo Uou! 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 Tem quilombos em colares Sim, senhor Repete! Uou! Uou! O canto do negro recuou Tem quilombos em colares, sim, senhor Um sorriso meu, um abraço negro Que maravilha, traz felicidade Parou colares, querida Negro é a raiz da liberdade Chega mais Negro é a raiz da liberdade Com a minha escola eu vou Homenageando com alegria A comunidade quilombolas A raça negra tá com toda a energia Com a minha escola eu vou Homenageando com alegria A comunidade quilombolas A raça negra tá com toda a energia Localizada na ilha de Colares Que maravilha, meu povo! A comunidade quilombolas Na vila do cacau está mantida Vem a bateria, meu povo! Ele tá preservando a sua história Eram terras habitadas por trigos Eu vou minar O cascamos 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 O canto do negro recuou Tem quilombos em colares, sim, senhor O canto do negro recuou Tem quilombos em colares, sim, senhor Um sorriso nele, beleza, um abraço nele Mais felicidade, o negro é a raiz da liberdade O homem de escola, o que é que tem? Vamos lá, vamos, chega mais Alegria, a comunidade, quilombolas A raça negra tá com toda a energia O homem de escola, o homem de escola O homem de escola, a alegria, a comunidade, quilombolas A raça negra tá com toda a energia O homem de escola, o que é que tem? O homem de escola, o que é que tem? O homem de escola, o que é que tem? A comunidade, quilombolas Na vila do cacau espanhola A raça negra preservando a sua espanhola Eram serras habitadas por tribos E dominadas, capul e tabu para O nome de São Porto, Olho da Campina E os escravos trabalhavam E os povos, o outro mundo de lá